MÚSICA Retombámos as visitas de sexta-feira e tivemos a oportunidade de começar por Algez, Linda Velha, Carnescide, Queijas, Linda Pastora e terminámos aqui na Associação de Moradores Luta pela Casa. Para além de visitarmos algumas situações que carecem de decisão, como é a passagem inferior na A5, de ligação de Linda Pastora para o Estado Nacional, onde, sobretudo nas horas de ponta, automobilistas que tentam fugir ao tráfego na entrada na A5, demandam justamente aquela passagem de Linda Pastora no Estado Nacional, o que naturalmente cria ali também alguns estrangulamentos e, portanto, foi tomada a decisão de ali instalar um sistema semafórico de maneira a permitir uma maior fluidez do tráfego. Também na Visconde Moreira Rei, ainda em Linda Pastora, a necessidade de criar ali algumas condições de contenção relativamente à velocidade com que alguns carros circulam naquele rouamento. Nesta visita foi importante, particularmente, o contacto com a situação dos bairros da Quinta da Gandarela e da Calçada dos Moinhos, ambos dois bairros de género ilegal, que há vários anos a Câmara Municipal tem tentado encontrar uma solução, mas finalmente temos todos praticamente, enfim, já muito adiantados, nos não permitir não só ordenar os dois bairros, mas também proceder à legalização das residências que ali existem e proceder, paulatinamente, à execução dos projetos de infraestruturas reclamados há muito tempo pelas populações quer da Quinta da Gandarela, quer da Calçada dos Moinhos. Terminámos a visita no bairro Luta pela Casa e pelo meio, e o bairro do Acreduto, naturalmente que aqui têm vindo a ser feitas obras de manutenção destes equipamentos e hoje mesmo, realmente, tomámos a decisão de proceder à pintura, à requalificação de todos os prédios aqui do bairro Luta pela Casa. É realmente um bairro com qualidade, de que o município se orgulha muito e, portanto, é uma das dimensões da habitação social que foi sendo desenvolvida neste Conselho e que é um bom exemplo daquilo que podemos fazer, continuar a fazer, nos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto